mortes, a maioria delas que estava de moto. A gente segue falando de acidentes graves, vamos falar com a Roberta mais uma vez, porque teve acidente em Marechal Rondon e também com morte, né Roberta? Também com morte e também um motociclista, viu Parra? Ele e um garupa seguiam pela estrada do Lira, no interior de Marechal Cândido Rondon, quando o piloto perdeu o controle da direção da moto esportiva e bateu violentamente contra um poste. Ele perdeu a vida, identificado como Jackson Kaique Bueno, de 21 anos. Já o garupa precisou ser encaminhado para o hospital em estado grave. O corpo da vítima fatal foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal da cidade de Toledo. Volto com você. Valeu, Roberta. Infelizmente, os acidentes envolvendo motos, o motociclista acaba se dando pior e acaba morrendo em acidentes. Aqui dentro de Cascavel também tivemos acidentes com morte e envolvendo motos, tá? Um deles foi na Avenida Brasil.